Vou conversar com psicanalista, psiquiatra, entre várias coisas, coordenador do PSIO, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, escritor, fotógrafo, comentarista da Rádio Metrópole e uma figura maravilhosa, Marcelo Veras. Marcelo, bom dia, tudo bem com você? É um prazer enorme estar conversando aqui com vocês, nossos ouvintes aqui, youtubers, como se diz. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, muito bom dia, bom dia a mais, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, aqui já é boa tarde, mas aí é bom dia, então é um prazer sempre grande estar aqui. Marcelo está uma temporada agora em Paris, onde foi conhecer a mais nova neta dele, não é isso, Marcelo? Ah, é um barato ela, nasceu com 4 quilos aqui, gostinha, nasceu grande, nasceu grande. E aí eu resolvi dar uma parada aí de uns dois meses, né, e vim pra cá e fiquei um pouco, eu fico assim, trocando fralda, brincando, e tem a outra também pequenininha, e aí ao mesmo tempo atendendo os pacientes e observando o mundo daqui, e ouvindo também a Rádio Metrópole de vez em quando. Eu estou gostando aí de, no fundo do seu cenário, o Charles Chaplin, o velho Carlitos. É fantástico, né? Que figura extraordinária esse sujeito, não é? Mas, Marcelo, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o seu livro Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Conte aí pra gente como é que é esse livro. Ah, muito bem, bom, aí está aqui, né, esse é o livro. Como eu gosto de fazer, eu sempre gosto de todos os meus livros, as capas são feitas por fotos minhas, né? Essa aqui foi tirada em Uazazate, que é no Marrocos, e eu achei que essa foto, ela é interessante, porque ela reflete bem o espírito do livro, ou seja, todos nós tivemos que fazer uma repensão um pouco do que é o confinamento e como olhar o mundo e como o mundo chega por entre as janelas, né? Então, isso começou intuitivamente no momento em que eu fiquei parado, como todo mundo ficou parado por um tempo, paralisado, poderia dizer, logo no início da pandemia, né? Lá se vão, aí, dois anos disso. E foi impressionante, porque eu acho que nunca houve uma experiência sociológica, inclusive, tão impressionante, em escala global, uma vez que agora tudo se conecta muito rapidamente, né? O Wuhan está a um passo de tapajipe. Então, dentro dessas circunstâncias todas, eu notei que havia uma urgência em pensar um pouco o mundo com o psicanalista. As pessoas têm uma ideia, Mário, às vezes, de que o psicanalista é aquela múmia paralítica que fica parado, só ouvindo os outros, um pouco histórico. Sim, é claro que ele é um pouco isso aí também, mas hoje eu penso muito mais no psicanalista ou na psicanálise como a possibilidade de pensar o psicanalista cidadão, que é uma expressão que foi forjada por um ex-presidente da Associação Mundial de Psicanálise, ou seja, é colocar ali o psicanalista nos pontos vivos onde a psicanálise pode contribuir em um debate e evitar que ele, inclusive, seja também patologizado, ou seja, a gente percebe o tanto que determinados comportamentos sociais vão tomando uma larga escala e é importante às vezes que alguém, eu acabei de ver o Wilson Gomes, por exemplo, falando aí, o Wilson tem essa função de farol, às vezes de nos acordar para o óbvio, o psicanalista se inscreve um pouco nisso. Então, esse livro é um pouco isso, ele é uma parte, conta os últimos três, quatro anos de observação que eu tive sobre um Brasil, que seria inclusive o primeiro título do livro, Ruídos e Silêncio de um Brasil em Chamas, porque, na verdade, esse livro, a ideia me veio quando eu cheguei em casa, ligo a televisão e vejo o incêndio do Museu Nacional, e ali eu senti que algo muito grave estava acontecendo, ali eu senti que não era só apenas a perda de uma lacuna, de uma memória gigantesca, mas dos efeitos da amnese e do adormecimento que poderiam estar ocorrendo já nessa banalização, outros incêndios se seguiram, como todas as queimadas e a Amazônia, e como quando tudo parecia bastante ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Chega, então, a pandemia, inicialmente com uma entidade de fora, que nos pegava muito mais pela apreensão, pelo medo, mas depois com uma experiência bruta, viva de doença, de luto, de morte, de impotência, de 650 mil mortos no Brasil. A gente imagina o que é isso, Mário, nenhuma pessoa, uma vida humana, ela tem minimamente, sei lá, 50 pessoas na relação, então, a escala de pessoas enlutadas é enorme. E o livro fala um pouco de tudo isso, tanto pela vertente dos canais, quanto também pela minha observação das mídias sociais. Eu sei que você é também um frequentador das mídias, do Instagram, eu te sigo lá no Instagram, e eu também, eu vejo um pouco o Instagram e o Facebook virarem um pouco um certo portal, principalmente na pandemia, para entender um pouco esse mundo. Então, esse livro é isso. Ele, na verdade, ele é o complemento de um livro anterior que eu escrevi, que é o Selfie Logo Existo, e agora, com Ruídos e Silêncios da Vida Confinada, digamos, isso é um duo, é uma dupla de livros, que eu não vou escrever mais livros como esse. Sempre escrevo. Escrevo em psicanálise, textos em psicanálise, né? É mais profunda. E aqui não, esses dois foram para um grande público. Pois é, Marcelo. Agora, aproveitando aí essas observações suas, eu fico muito curioso, tentando entender como é que esse negacionismo, e não é uma coisa brasileira, porque a gente, muita gente, não, porque o governo Bolsonaro, ele não negou, ele aí, mas eu vejo movimentos na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, de pessoas se mobilizando, até na França aí, onde você está, em Paris, se mobilizando, não, não pode fechar, não pode vacina, não pode, do ponto de vista da psicanálise ou da mente humana, você consegue desvendar um pouquinho as raízes disso, Marcelo? Sim, primeiro a gente pode desmistificar ou tirar a ideia de que o negacionismo é algo que tem a ver com ou um rebaixamento intelectual, ou uma falta de cultura, ao contrário, eu conheço pessoas que têm uma grande bagagem cultural, com mestrados e doutorados, que são negacionistas. Ou seja, isso é uma pista para a psicanálise, a de que não vai ser pela vertente simplesmente do esclarecimento, que é fundamental, é o papel da imprensa, o papel da imprensa é esclarecer, é trazer as notícias verídicas, mas sabemos que quando estamos, quando uma sociedade, quando o mundo, uma parcela dele se torna negacionista, significa uma rejeição profunda ao saber. mesmo o saber saber, ou seja, o negacionismo implica numa vontade muito grande de negar uma certa quantidade de evidências, e é claro, isso polarizado por a política, isso pode levar a dados catastróficos. eu dou um exemplo muito claro, é um grande problema aqui na França, já que eu estou aqui em Paris, eu tenho acompanhado isso de perto já há algum tempo, é impressionante que aqui, a França é um dos lugares dos países da Europa que tem o maior movimento antivacina. É curioso isso, né? O país iluminista, o país dos grandes escritores, da grande literatura, do Louvre, e ainda assim o movimento antivacina é tão grande, mas isso me impediu que medidas fossem tomadas pelo governo e que conseguissem restringir, e a França acaba de atravessar a quarta onda, por aqui as coisas agora já começam a descer com a Ômicron, conseguiu ter uma certa resposta. O mais curioso, pra mim o evento mais importante é o Brasil. Por que que o Brasil me interessa? O Brasil tem que ser estudado. Porque o Brasil é, sem dúvida, um dos países que mais aceita vacina. Todo mundo é vacinado, inclusive os antivacina, né? Eu vi um membro outro dia, muito curioso, que dizia assim, ele é um pouco, talvez, mórbido, mas ele dizia isso, por que que tem tanto negacionista agora? Porque os pais deles, os vacinados, eles cresceram e puderam ser negacionistas. Ou seja, no fundo, o mais interessante é que num país que tem um acolhimento tão grande, a possibilidade de uma vacinação tão extensa, a polarização foi mais política do que com relação à vacina ela mesma. Ou seja, aqui é onde a gente percebe que o negacionismo, ele escapa um pouco, digamos, ele escapa um pouco a lógica que tem no mundo inteiro, mas segue aqui um fenômeno que é também político e que, sem dúvida alguma, tem que ser muito bem pensado nas eleições de 2022. Os candidatos, eu sei que você vem entrevistando vários e com grande repercussão suas entrevistas, é preciso entender um pouco que propostas eles têm para elucidar um pouco. E aí a gente percebe a função do mestre, ou de um líder, ou de um político, que basta um político realmente conseguir fazer um... Ele pode tanto fazer um adormecer da população, isso é um mecanismo chamado identificação, não está nada, como ele pode promover um despertar. Então precisamos de políticos que nos permitam um certo despertar para determinadas coisas que acontecem agora no mundo e no Brasil. Eu estou conversando com o doutor Marcelo Veras, psiquiatra e psicanalista, diretamente de Paris. Agora, Marcelo, depois eu quero voltar ainda ao seu livro. Mas antes, eu queria ouvir você um pouco sobre o seguinte. Por que que esse negacionismo, muitas vezes, está associado a movimentos de extrema direita, a movimentos fascistas, a movimentos que levaram, que aumentam... Aliás, por exemplo, tem aumentado muito o nível de antissemitismo no mundo. Aquele famoso bode expiatório. Qual é a correlação de uma coisa? E até no antissemitismo, a gente sabe disso, você sabe muito mais do que eu, que grandes pensadores franceses eram antissemitas até a morte, escreviam e defendiam, etc., etc. Sim, isso mostra o seguinte, que é necessário um ambiente democrático, porque o ambiente democrático é aquele ambiente que permite que se suporte um pouco a diferença, se suporte o outro um pouco mais, escutar o outro um pouco mais. E isso é fundamental... ...de diálogo democrático. É quando há um corte do diálogo democrático. Não sei se voltou aí, porque acho que cortou aí um pouquinho a ligação. Voltou, voltou. Você me ouve, Mário? Voltou. Voltou. Eu notei que a imagem congelou aqui um pouquinho. Ou seja, é um pouco da natureza humana produzir a segregação. E a segregação, é curioso que ela tem nichos na humanidade que são sempre os mesmos. São os loucos, por isso eu me dedico tanto à saúde mental. São as mulheres, são as crianças, são, no caso, os judeus, os negros. Ou seja, a gente percebe que a segregação, ela existe. Eu sempre digo isso, que a história não é pensarmos tanto em como vamos diminuir o racismo no outro. A ideia é como vamos nos pôr e compreendermos que, inicialmente, nós todos somos racistas. Nós todos segregamos. E como separar isso e como dar um passo além disso. Ora, é claro que o que significa extremismo de direita ou de esquerda, todo extremismo significa uma ruptura com a escuta do outro. Um dos lugares onde mais a gente percebe que isso vai acontecer facilmente são as redes sociais. Porque as redes sociais, elas nos induzem a pensar num falso diálogo. A gente coloca as coisas ali, a gente influencia o outro, mas não é um verdadeiro debate. Não se faz um debate de ideias nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas podem ser boas para muita coisa, mas é claro que as redes sociais fizeram com que o outro, a quem a gente se dirija, seja um outro distante. Distante, a gente acha que pode fazer um bullying, com um clique a gente pode destruir a vida de uma pessoa, por exemplo, facilmente, como no cancelamento. Exatamente porque não há a instauração de um verdadeiro debate. Cada um fica na sua bolha, no seu nicho. Por isso que eu, por exemplo, salvo se for uma agressão muito forte, eu jamais recebo críticas de negacionistas que negam, às vezes, os posts que eu faço. Eu os deixo, eles vão estar ali presentes. Por quê? Na hora que eu corto eles e que eu risco, eu estou rompendo o diálogo. Então, não adianta eu falar para o mesmo, eu tenho que falar para o outro. Então, eu prefiro ser aquele que ainda acredita que é possível achar no outro a possibilidade de um certo despertar. A psicanálise é isso, é um despertar. Percebemos que esse movimento, ele é mundial. Eu não consigo separar, Mário, foi todo o meu primeiro livro dessa série, que é o Self Logo Existo, eu não consigo separar o modo como têm se formado os novos extremismos e as redes sociais. Então, um grande oportunista como um Dan não percebeu isso. E é por isso que hoje em dia, muito curiosamente, não são nas ideias que se passam as grandes tramas com relação às próximas eleições. Estão justamente entre o que vai se deixar passar, se o Telegram pode ser censurado, se não pode. O que é censura? O que é simplesmente abuso? O que é indução? Ou seja, mudou-se o tema, agora todo mundo percebeu que é preciso ter muito cuidado com o modo como se pode fazer uma fabricação de bolhas. Eu sei que você recebe pessoas, por exemplo, muito ecléticas. Você seria perfeitamente capaz, acredito, você vai me confirmar, de receber uma pessoa com ideias antissemitas, semitas, fazer um debate. Sim, claro. E não simplesmente isolar. É claro, claro. De vez em quando dá uma... Mas continue. Agora, voltando ao livro. Vamos voltar ao seu livro. Não é? Ruídos e silêncios da vida confinada. Fale mais um pouco sobre ele. Eita, aí a capa dele. A fotografia é linda e ele, além de tudo, é um grande fotógrafo, doutor Marcelo Veras. Sim, Marcelo, fale um pouco aí sobre suas observações exatamente dessa vida confinada. Uma das coisas que eu falo no livro é exatamente da dificuldade da gente manter contato pelo virtual. Porque, por exemplo, na hora que cai, eu estou fazendo uma consulta e na hora que cai, o paciente fica perguntando se eu estava interpretando ele, deu um corte na sessão, ou se na verdade aquilo... ou se na verdade caiu, foi a internet. Doutor, isso foi um corte da sessão? Bom, o livro, então, ele traz experiências de perda, minhas, inclusive, tanto que eu começo, eu dedico esse livro aos que se foram. Eu mesmo fui atravessado pela Covid logo mais no começo, no primeiro ano, e me aconteceu de eu descobrir que eu tinha um comprometimento de 25% do pulmão, que não é grave, eu não precisei ficar internado, nem nada disso. Mas, incrível quando eu soube disso, como eu senti que me faltava o ar. E eu descobri que o ar é, hoje, um objeto que ninguém sabia que era valioso. A gente pensa no petróleo, nacionalmente, a gente vai pensar nas riquezas, no ouro, no dólar, e nunca antes o ar foi um objeto tão convocado, tão desejado e tão lamentável quando ele falta. Por isso que esse vídeo que vocês acabaram de passar, tem Claire de Lune, que é uma música que mostra um certo apaziguamento da situação, mas tem permanentemente o barulho de um respirador no fundo, que mostra um pouco essa temporalidade da falta do ar. Então, é um livro que trata muito das perdas, de minhas perdas. Eu perdi amigos, perdi ídolos, vi histórias muito ruins no consultório de pessoas que passaram pelo sofrimento. E a gente sabe que uma das maneiras de elaboração de um luto, como eu tive, de pessoas que não puderam ir ao interno de seus familiares por conta da pandemia, não puderam fazer um velório, eu tive uma situação dramática de uma pessoa que não sabia se tinha enterrado realmente a mãe ou se era uma outra pessoa que estava no lugar da mãe enterrada. Uma das maneiras de se tratar o luto é a escrita. Por isso você evocava agora há pouco a Shoah, o que foi, por exemplo, por que é tão importante a memória e a escrita, para não se deixar apagar todo o processo do que foi a Shoah, ou seja, esse movimento de perseguição, de morte, o genocídio judeu. Ou seja, escrever é necessário. Então, agora que o livro tem um pouco essa função, de mostrar, a primeira parte, ele funciona como jornal, eu lia notícias no jornal e, a partir delas, eu ia fazendo meus comentários. Por exemplo, eu li uma ministra falando o tanto que era importante proibir o aborto, mas ela não falava das quantidades de milhares de estupro de jovens que estavam acontecendo no mesmo momento, e como é que se ia lidar com isso, com a violência, com a segregação. Eu falo do racismo, é bom lembrar que foi o ar, que é o mesmo que nos falta e que foi, é o que mais quem está entubado numa UTI pede, foi também, I Need Breath, foi também o que desencadeou todo o movimento nos Estados Unidos, a grande movimentação contra a violência da política com George Floyd, que a cena que ocorreu o mundo é, eu preciso de ar, eu não posso respirar. Ou seja, então o livro traz um pouco isso, e curiosamente a segunda parte, eu faço uma brincadeira, eu fiz um diário, onde eu conto coisas prosaicas, como fazer a cama de elástico, porque dobrar lençol de elástico, para mim, ainda é um dos mistérios quase que transcendentais, eu não consigo dobrar um lençol com elástico direitinho, ele fica tudo numa bola, a receita de bolo, há situações como o mini manual de autoajuda para os canalistas virtuais, onde eu dou dicas, por exemplo, como essa daqui, olha, tenta mudar para o 4G, não tenta, cuidado com a interpretação. Se você vai dar uma interpretação bacana, lembre que tem um gap no vídeo, no WhatsApp, então você faz um hum hum, para que o paciente cala a boca, para aí você poder falar, vai aprendendo umas coisas como essa. Então, é claro, esse livro, ele mostra tudo isso, mas sobre o olhar da psicanálise, por exemplo, como evitar que haja uma medicalização excessiva, nós sabemos que estamos num momento, Mário, que é muito complicado, há muitas tensões no campo da saúde mental. Recentemente eu vi, por exemplo, uma posição da Associação Baiana de Psiquiatria contra todo o grande movimento que foi feito, na saúde mental, com os CAPs, numa posição que eu achei bastante equivocada, o que mostra que não, que é preciso estar... colocar um pouco os papéis ali no mundo. Muito bem, Marcelo. Muitíssimo obrigado, viu? Mais uma vez, sentimos falta de seus comentários, com frequência, que são fundamentais para a gente. Eu vou começar a fazê-los aqui de Paris, em breve. Agora eu já posso, já passou o primeiro mês da minha neta, agora eu já tenho mais tempo para fazer comentários. Então faça isso, que todos nós adoramos seus comentários. Grande abraço para você, parabéns aí, viu, pelo seu sucesso, pela sua participação tão ativa em nossas vidas. Um abraço grande para você, para todos que estão nos ouvindo. E aí E aí E aí